A CIDADE NO BRASIL Correr, pular Sinto o vento me balançar Tenho medo, mas vou tentar Se eu sei que vocês vão Quem vem comigo sei também Que é alguém especial E vai ficar no coração Do meu amigãozão Meu amigãozão Fofurinha A Fofurinha quer brincar nessa Eba! O seu balão pula Que nem eu, Lili! Ele não é um balão qualquer É minha linda púdol cor de rosa O nome dele é Fofurinha Fofurinha? E isso lá é nome? Ah, eu achei bonitinho Olha, eu também sou fofinho Uau, ele tá voando Vem curar Vem pra aí, Golinha! Não! Para! Volta aqui! Pega ela! Pega! Fofurinha! Deixa que eu pego! Volta! 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 Eu peguei! Eu peguei! Eu! Eu! Eu perdi! Ah, não! A Fofurinha foi embora! Eu quase peguei ela! Ah, eu tentei pegar! Isso é horrível! É mesmo! Eu perdi ela! A culpa é toda minha! Não é, não! Balões sempre saem voando! É muito fácil perder coisas! Ah, é verdade! Eu tô sempre perdendo meu sorvete! Você não perde ele! Você come bolinhos! Tá, mas de qualquer jeito ele some! Quem sabe você ganha outro balão! Eu não quero outro balão! Eu quero a Fofurinha! Minha pudorzinha linda! E agora ela foi embora! Pra sempre! Tadinha da Lili! Quem sabe a Fofurinha não fica feliz lá em cima! Fica nada! Ela vai se sentir sozinha sem mim! Nessa! A gente tem que trazê-la de volta! O quê? Como? A gente tem que ir lá pra cima agora! Lá pra cima? Mas como é que a gente... Uau! 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 Ele é tão... Chique! É fã férrimo! Vamos! Entra! A gente vai atrás do balão da Lili! Pô, Deus! Eu sou fã! Lili! Pula dentro, canguru! Tá! Mas como é que a gente faz pra ele subir? Tem que ter alguém com tromba pra soprar mais ar lá dentro do balão! Mas eu sou o único que tem tromba! Ah! E... Ah! Você quer dizer eu? Ah! Ficou tudo tão pequitidinho! Uau! A gente tá tão alto! O parque virou uma manchinha de tinta verde! E as casas parecem os meus blocos de montar! Não posso nem olhar. Tenho certeza que a Fofurinha também não tá gostando disso. Ela é só uma pudulzinha, lembra? Ela é um balão, Lily. Os balões gostam de voar bem alto. Não tão alto. A gente tem que achar ela antes que ela fique triste e com medo. Epa! O que é aquilo? Irado! Um túnel de nuvem! Epa! Epa! Olha! Chute bola! Ei, olha! Montanhas de nuvens! Aquela parece uma bola! Eba! Futebol de nuvem! Olha! Ali tem um gatinho pra Fofurinha pegar! A Fofurinha ia gostar dessas nuvens, porque elas são fofas que nem ela. Pode ser, mas elas desmancham logo. O que é aquela coisa preta lá em cima? É um avião? Não, é um... Triângulo voador! Mas triângulos não voam! Gente, e a letra é V? Ah, tá! Tá bom! Peraí! Letras também não voam! Bora lá ver! Golias, só pra gente ir pra lá! Tá bom! Um montão de gansos! Pena que eles não sabem onde a Fofurinha foi. Ah, talvez eles saibam! Ele disse que ela tava lá atrás brincando com um balãozinho de borboleta! Obrigada, senhor ganso! Lili, é assim que se diz obrigado na língua dos gansos! Ah, tá bom! A gente tem que ir pra lá! A gente tá caindo! O que que aconteceu? É uma montanha! O que que essa montanha tá fazendo aqui em cima? As montanhas são altas! Que nem eu! Eba! Vamos brincar na neve! Eba! Vamos! Não! A gente tem que achar Fofurinha! Vambora, Golias! Tá bom! A gente tá toladaço! Viu? Eu disse que não era nada divertido! Como é que a gente vai achar a Fofurinha agora? Alguém tem que soltar e empurrar! Deixa comigo! Ninguém solta e empurra como eu! Eba! Bongo! Quem sabe a Fofurinha também não dê uma roladinha na neve! Não! Ela não ia gostar do frio! É, Lili, tem razão! Tá ficando muito frio! Bora, Bongo! Hora de empurrar! Tá! É pra já! Levantando! Espera por mim! Espera por mim! Loco! Loco! Tá bom! Agora eu vou achar a Fofurinha! Ah, tá vendo? Não tem nada legal aqui pra Fofurinha fazer! Ah, é? Então olha aqui! Uau! Ah, sim! São as cores que eu tenho no meu estojo! Aquela ali é a mesma cor da Fofurinha! Ih, agora a gente tá preso no arco-íris! Puxa! Ainda bem! Eu preciso descansar meu soprador! Quem sabe a Fofurinha não escorregou nesse arco-íris! Não dá pra ver daqui! Isso foi muito irado! Não foi, Lili! É, foi divertidinho! Mas nada que um balão ia gostar! Mas a gente tá num balão! É, mas esse balão não tá sozinho como a Fofurinha! A gente tá aqui com ele! Ah! Uau! Pessoal! Como isso é lindo! É! Pena que a Fofurinha não tá aqui com a gente! Ei, olha lá! Um balão! Bem, ele tem outro! É, e mais outro! Um montão de balões! Acho que eles estão fazendo uma festa! Olha! A Fofurinha tá lá! A gente achou ela! A gente achou! Vamos trazer ela de volta, Lili! Vai, Golias! Sopra de novo! Tá bom! Ah, meu suplador! Não desiste, Golias! Ó, nós vamos te ajudar! Lili, ajuda a gente! Não! Parem! O quê? Por quê? Porque a gente já pode voltar! Mas, e a Fofurinha? Ela tá brincando com os amigos dela! Tá vendo? Ela tá se divertindo! Agora tá tudo bem! Porque eu sei que ela tá feliz! Lili, hora de ir pra casa! Você perdeu o seu balão? Ah, meu amor! Que pena! Tá tudo bem, mãe! O meu balão foi pra uma festa no céu! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti